Oi e aí, Lulitos! Aqui é a Rainbow Dash e novamente no canal da Luli Heritage! E aqui é a Paul Jack e uhuuu! E hoje nós estamos no Toca Life World, porque fomos desafiadas pela nossa amiga Pinkie Pie! É isso mesmo! Ela desafiou nós a acordar às 3 horas da manhã e chamar a loira do banheiro pra provar que ela não existe! Tá pronta, Rainbow Dash? Já nasci pronta! Então vamos lá! Bora! Bom, Lulitos, já é 5 para as 3 da manhã! Ué, meu relógio tá 4 para as 3! A Apple Jack só um minutinho de diferença! Tem importância não! Como nós tínhamos falado antes, nós fomos desafiadas pela nossa amiga Pinkie Pie pra chamar a loira do banheiro às 3 da manhã! Ai, eu tô um pouco nervosa, mas essas coisas não existem! É só pra provar, né? Que não existe, né, Apple? É, é isso mesmo! É, 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 é isso mesmo! E como podem ver, a casa está toda escura, ó, apagamos todas as luzes, todas as luzes e eu tô com uma velhinha e a Apple tá com outra, ó, sem luz! Ó, Rainbow, Rainbow, não me deixa sozinha aqui não! É, 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 não deixa sozinha aqui não, eu tenho um pouco de medo! É, 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 Rainbow, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha! Ai, tá bom, Apple, tá bom! Deu 3 horas da manhã! É, que que é isso? Que susto! Ai, é que eu tô um pouco tensa, tô um pouco tensa! Calma, Rainbow, deixa, calma! Eu também tô, mas vai dar tudo certo! Afinal, esses trem, essas coisas de fantasma não existe em nada! Você viu daquela outra vez? Era só a... Ah, se ainda não assistiu esse vídeo, vai tá aqui em cima nos cards, não posso falar não, hein? Isso aí! Então, vamos começar! Apple, você começa... Ou eu? É, é, então, é, pode ser, pode ser eu! Nós vai começar dando 3 descargas aqui, ó! Ó, tutorial de como chamar a loura do banheiro! É, pô! Ah, tá bom, tá bom! Vamos dar 3 descargas aqui, ó! Primeira! Segunda! Ai, 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 ai! Rainbow, faz a terceira pra mim, eu tô um pouco tensa! Ah, tá bom, eu faço! Terceira! Desculpa! Tudo bem, tudo bem! Já foram as 3! Agora, a gente vai ligar... Opa! A gente vai ligar aqui a torneira da pia 3 vezes também! 3 vezes, ó! 3 vezes! Vamos lá! Ai, primeira! Parou! Segunda! Terceira! Ai! E agora a parte mais tensa! Ai, lasqueira! Calma! É chamar ela 3 vezes! Isso! 3 vezes! Você vai... Você fala? É... Pode ser! Ai... Vem cá, Apple! Fica comigo! Tudo bem! Loira do banheiro! É... Loira do banheiro! Loira do banheiro! Cadê ela? Viu? É... Não tinha nada! A gente ficou tensa à toa! É... Exafio cumprido! É... Isso! Ai... Ficamos tensas à toa mesmo! Quem que é essa? É a loira do banheiro! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Alguém me ajude! Ai, meu Deus! Rainbow Dash! Ai, meu Deus! É bom dia que ela existe! Ai, Rainbow Dash! Fala baixo! Fala um pouco baixo! Não dá! Não dá! Ai, calma! Ai, meu Deus! Será que é impressão nossa? Porque eu vi! Eu também vi! Não é possível que nós duas vínhamos como ela era! Ela tinha um zóião redondo, grandão! É, é... Eu acho que a gente viu sim, viu? Não é impressão nossa, não! Eu tô com medo de voltar lá! Ai, Rainbow... E agora? Será que nós volta? Ai, Ivo! Eu tô nervosa! Eu tô muito nervosa! Ai, tira sua almofada da mão! Desculpa! Ai, Rita! Olha! As chances de a gente ter imaginado coisas são grandes! Apesar dela ter olhos grandões! Ai, ai, ai! Ai, eu tô com medo! Rainbow Dash! Ai, vamos vir! Ai, o Rita tá aqui! Ah! Ah, ah, ah! Venham aqui! Venham aqui! Vocês me chamaram! E eu vim! Ah! Ah, ah, ah! Ah, socorro! Ah, Celestia! Ah! Ai, meu Deus! Calma! O que eu faço da vida? Ah! Ah! E o que a gente faz? Procura aí no YouTube! E como derrotar a loira do banheiro? É, Rainbow! O celular está no seu quarto! Tem uma TV! Ah, não! Vou ligar para a ligação, não! Ai! Até a gente ligar! Ela cansa a gente! Ai, meu Deus! E agora, Rainbow Dash! E o que a gente faz? Eu não sei! E agora? Peraí, Rainbow! Oi? Eu tô com a impressão de que tem alguma coisa observando nós! É, eu acho que só tem eu! Quer dizer, a loira do banheiro tá ali, né? Ela não pode... Tá... Aqui! Ah! Venham aqui! Rainbow! Ah! Ah! Socorro! Ai, meu Deus! O que ela quer com a gente? E ela também tem que perguntar o que a gente quer com ela, né? Ai, meu Deus! A gente não devia ter feito isso! Ai, meu Deus do céu! Ai, carma! Eu preciso esconder dentro do guarda-roupa! Ai, não cabe eu! Não! Ai, 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 Rainbow! Agora? A gente... A gente tem que fazer as coisas ao contrário, né? É, eu não sei! Eu não sei! A Pink Pai não falou isso! Ai! Olha, agora nós estamos perto do... 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 Da loira do banheiro! Ah! 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 Ai! Onde eu posso esconder? Socorro! Ah! Ah! Ai, eu vou pra aqui! Ah! Ah! Rainbow Dash! Rainbow! Rainbow Dash! Eu vou te levar pra dentro do espelho Applejack! Ai, pelo amor de Deus! Sai de perto de mim! Rainbow Dash, cadê a porta da sua casa que até agora eu não vi? Eu também não sei! Eu só sei que a gente precisa correr! Ai, é por isso que eu quero saber a porta, né, minha filha? A gente tem que fugir desse lugar! Sua casa é mal assombrada e você nem me disse! Ai, como que eu ia saber, né? Ai, a gente tem que fazer alguma coisa! Vamos ligar pra Twilight! Ela deve saber! A Celeste! Eu não sei! O Big Mac! A Vovó Smith! A Sunset Shimmer! Alguém! A gente tem que ligar pra alguém! Calma! O celular tá pra lá! A gente tem que voltar lá de novo! Não! Como? Ai, não sei! A gente tá perdida! A gente tá perdida! Não vai ter jeito! Não vai ter jeito! Ai! É o fim do muro pra nós! Nós te amas, Lulito! Deixa o like pra nós, viu? Deixa o Apple like aí! Deixa o Apple like! Deixa o like! Se for novo, se inscreva no canal! Segue a Lulia no Instagram! E arroba Lulia Herd! Eu já sigo ela no Instagram! Ah, não falei com a voz do Apple Jack! Eu já sigo ela no Instagram! Agora não tem mais jeito! Me chamaram! Então eu... Eu vou levar! Não! 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 Venham! Venham! Eu não aguento mais! Ah, ela pegou a Fluttershy! Você viu? Ela tá com a voz dela! Ai, meu Deus! Cruzes, misericórdia! Ai, agora o que nós faz? Ela pegou a voz da Fluttershy! Eu não sei! Ah, ô gente! Eu não peguei a voz da Fluttershy! Ou melhor, eu sou a Fluttershy! Ah, agora tá querendo me enganar, né? Hã! Pera! Pera aí! Você é Flut... Ai, ai! Que vergonha! Pela segunda vez estamos passando vergonha no canal! Ai, meu Deus! Flutter, é você mesmo? Ou você tá fingindo ser a Fluttershy só pra enganar? Enganar nós e levar pra nós dentro do espelho? Não, não! É, sou eu mesma! Eu vou me trocar ou vou tirar essa maquiagem toda! Pera aí! Voltei, meninas! Nossa, era tu meme, hein? Meu Deus do céu! Como eu não pensei... Não, mas é claro, essa estreia não existe! A gente fica tão assustada que... É, nem imaginamos esse tipo de coisa! Ai, meu Deus do céu! Flutter, você pegou a gente! Eu não é que imaginei! Você trollou a gente e a gente caiu! Ah, mentira! E, pera aí! Como você fez pra ficar aparecendo atrás da gente? É... Toda hora, daquele jeito? Como você fez pra aparecer? Ah, ha, ha! Heritage! Pinkie Pie! Ai, agora é a hora da comida, né? Hora da comida! É verdade! É a hora que eu mais queria! É, né? Não, tá? Olá, meus xixis queridos! Essa aqui é a Heritage! Ah, oi? Pera aí! Foi a Heritage! Ah, não! Eu não acredito nisso! Nossa, gente! Heritage, parabéns por você! E a Pinkie Pie? O que ela tá fazendo aqui, hein? Bom, é que assim... Eu desafiei vocês, certo? Mas eu já sabia que era tudo uma trollagem! Eu desafiei! Eu tava fazendo parte de tudo! Ah, não! Pela segunda vez você tá fazendo parte das coisas também! Hehehehe! Ai, ai, gente! Elas caíram feitas padinhas! Foi muito engraçado! Foi mesmo! Vai ter volta! Vai ter volta! Pode esperar! Pode esperar mesmo! E os beijos de hoje vão para... Linda Applejack! Para as irmãs Yasmin, Isis e Ingrid de Fortaleza! Para Keza Melina! Para o canal da Sophie Wolf! Para Yasmin e Suzita! E para a Manu Dash! Beijos! E um beijo a todos vocês e tchau, tchau! Foi, Nulitos! Tchau, tchau, galera! Tchauzinho! Tchauzinho! Bora comer! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!